Bom dia, pessoal. Beleza? Então, vou dar um estoque pra vocês aí. Vou ensinar vocês a fazerem uma pintura aí legal no pincel, tá? Com cola e corante, tá? Como eu havia dito, né? O material que eu vou utilizar é tecido, tá vendo aqui? Esse aqui é algodãozinho cru, ó. Algodão cru, tá? Ele é bom de se pintar. Eu faço a minha tela nele, ok? Pra tapar mais de secagem, e quando você vem com a tinta, a outra tinta por cima, ou seja, um tom escuro aqui, e vem com a outra tinta por cima aqui, o que vai fazer? O pano ele vai absorver aquela tinta, a primeira camada ele vai absorver, certo? Vai ficar permanecendo ali na trama, ele úmido ainda, não seco. Úmido, o processo de secagem. Úmido. Quando você vier com outra cor, seja ela clara ou ela escura, pra fundir as cores ali, vai te dar essa possibilidade. Por quê? Porque a tinta aquela, tá nas tramas, só que ela não tá seca ainda. Ela tá úmida. Então você tem essa possibilidade de tá ali, ó, migrando, né, uma tinta pra outra ali, dando aquele efeito de sombra e luz, e degradê, tá? Isso eu vou tá mostrando passo a passo pra vocês aqui, tá ok? O primeiro de tudo é a montagem, né? Eu faço também a transferência no desenho, no quadriculado, ou então a olho nu mesmo, né? Quando eu posso fazer assim, porque eu tenho tempo de fazer. Mas como é pra ensinar vocês uma maneira mais fácil, pra que vocês façam o seu serviço mais fácil, e vocês estejam aprendendo, fazendo o serviço, eu vou ensinar uma maneira mais fácil pra vocês captarem as coisas, pra vocês estarem treinando e executando e fazendo um trabalho legal. que vocês não acham dificuldade, não acham dificuldade naquilo que vocês estiverem fazendo. Então eu vou procurar passar da maneira mais simplória, pra que vocês entendam melhor e façam o serviço melhor, ok? Então, como venho fazendo o passo a passo ali, ó, as imagens que eu fiz, né, são quatro imagens, que eu vou transferir pra cá, ok? São essas quatro imagens aqui. Já imprimindo o tamanho certo, tá? Vai ficar centralizado aqui, ó. Tá? Porque eu vou ter tudo isso aqui de margem pra trabalhar depois. Porque depois vai ser feita a borda do tecido, né, porque esse tecido aqui não tá esticado em uma tela, ele tá sendo feito livre, solto. Tá ok? Então sempre é bom deixar umas margens. Como na arte que eu fiz aqui, tem uma moldura branca aqui, e uma moldura preta aqui, pra depois ser moldurado, né, com a moldura própria dele, então, por exemplo, essa margem aí, sempre é bom deixar uma margem pra você trabalhar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar essa imagem pra cá, tá? Primeiro eu vou colar elas, emendar uma na outra aqui, tá? Aí vocês vão tá tirando a borda. Sempre tira do lado direito, do lado esquerdo. A borda. Tira essa borda branca aqui, ó. Tira essa bordinha branca aqui, porque na hora que você colocar, não vai ficar essa margem branca. Essa parte encaixa certinho. Aqui você vai ter uma visão melhor e o enquadramento do desenho encaixa legal, tá? Então, eu vou fazer a montagem aqui, daqui a pouco eu volto mostrando como ficou. Valeu? Bom, então... Foi mal. Foi mal aí. Ó, então, aqui, o que que eu faço? Eu tiro esse excesso bem certinho aqui, ó. Ó. Sempre eu tiro um lado e deixo o outro lado. Por quê? Porque na hora que eu encaixar aqui, ó, pra fazer a montagem, ó. Tá? O desenho fica perfeito, ó. Então, essa forma de transferência aqui, pra você ganhar tempo, e tá pegando mais detalhes da arte, entendeu? O enquadramento perfeito e tal, pra você... Voltando aqui. Então, ó. Aqui eu já cortei, tá ok? Beleza? Ó, pode ver que o enquadramento fica legal, ó, o encaixe fica legal, perfeitinho aqui, ó. Tá? Esse tipo de transferência é bom porque você não perde detalhe nenhum, entendeu? Aí você consegue passar rápido e numa qualidade boa. Ok? Tá. Então, o que que eu faço? Eu sempre deixo uma parte branca, né? Ou eu possa passar cola aqui. No meu caso, eu vou usar fita. Tá? Porque eu não vou colar tudo aí. O que que eu faço? Eu tiro esse pedaço aqui, ó. Sempre tiro esse pedaço bem rentezinho mesmo aqui, ó. Ó, bem rente aqui, ó. E isso eu vou fazer aqui também, depois eu sobreponho ali. Ok? Aí, o que que eu faço antes de montar mesmo assim, de confirmar que tá perfeito? Ó, coloquei aqui, enquadrei certinho, beleza? Eu pego uns pedacinhos, pra não agredir muito o desenho, ó. Um pedacinho aqui, ó. Beleza. Confirmei aqui aqui. Aí eu procuro colar na parte que não tampe nada detrás do desenho. Ou que eu tampe alguma parte que eu consigo identificar depois ali. Eu faço sempre assim. Tá vendo? Só uns pedacinhos. Beleza? Depois, pra reforçar, eu viro. Ó. Eu viro. Faço só um pedacinho aqui. Não precisa muito não. Só um pedacinho pra ela não se mover. Beleza? Então fica assim. Tá? Agora eu vou fazer todo o processo de montagem aqui e volto daqui a pouco aqui mostrando como ficou e como transferir. Ok? Então, montado fica assim. Beleza? Esse tipo de técnica de transferência, vocês podem estar fazendo qualquer tamanho que vocês queiram ali. O tamanho que vocês se sintam confortável ali pra estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Se você tem impressora, você pode estar fazendo em casa. Se não tiver impressora, pode fazer no Alan House. Esse tipo de trabalho aqui. Se você levar no Alan House e falar pro rapaz, ó, eu quero ele um tamanho tal. Aqui, por exemplo, são quatro folhas de aquato. Certo? Cada folha, ela mede 29.7 por 21. Tá? Então, calculando isso aqui, vai dar o quê? 21 dá 42 de altura. Certo? Por 29.7 vai dar quase 60 centímetros aqui. Tá? Quase 60 centímetros. Vai dar 59 centímetros, 60 milímetros. Tá? Redondando. 60 centímetros aqui por 40. Redondando. Vai 40 por 60. Tá? Essa arte aqui. Beleza? Então, como eu estava explicando, vocês podem estar levando no Alan House e pedir pra que o rapaz faça esse tipo de trabalho pra vocês. Vocês devem estar pagando ali um pouquinho. Acho que não se paga muito pra fazer esse tipo de trabalho. Eu não sei quanto custa, porque eu faço em casa. Mas, quando eu precisava, eu necessitava, eu gastava de um a dois, três reais. A impressão. Por folha, né? Isso dependendo do papel, papel ou se era colorido ou era preto em branco. No caso, se você for fazer só transferência, pode ser preto e branco, porque isso é mais barato lá na hora que vocês mandarem fazer, entendeu? Tá? Aí, pra colorir, no caso, que nem eu mostrei ali, vocês fazem isso. Aí, pede pra que ele imprima em A4 os desenhos separados, ó. Tá? Colorido, na qualidade melhor que tiver. Na qualidade melhor que tiver. E no papel até melhor que tiver também, se vocês quiserem lá, né? Tem o papel foto que fica a qualidade foto mesmo. Tá? No caso aqui, pra mim, não precisa. Porque é o papel normal mesmo, tá vendo? Que é pra mim ver a referência depois. Depois que eu transferir essa arte aqui, eu vou ter esse apoio pra mim aqui, ó. Pra mim ver os detalhes maiores, tá vendo? Né? E essa aqui, essa parte de coloração mesmo, tá vendo? A coloração, pra dar o ocrezinho aqui claro, aqui, ó, indo pro branco, ó. Tá vendo? Essa parte de coloração. Vou usar essa foto aqui com nitidez. Pra ver os detalhes maiores, dos pelos maiores aqui, os detalhes maiores, eu uso essa folha mesmo. eu deixo ela no canto, eu fico olhando ela. Tá? Então, isso aqui é utilizável. Beleza? E fora essa técnica aqui também, tem uma outra técnica legal também. Só que ela demora, um processo assim, tipo, você tem que fazer hoje, esperar 24 horas pra você poder estar vendo o resultado. Tá? Vou ensinar depois com calma. Não agora, vou ensinar com calma depois. O que eu quero passar pra vocês aqui é que vocês aprendam a fazer a arte, mas trabalhando, né? Pra que vocês não fiquem no comodismo, ah, isso aqui é fácil, vou fazer assim. Não. Porque você pode estar se facilitando hoje, mas você pode precisar disso amanhã, na sua posteridade. Tudo que você aprender hoje, que você praticar hoje, você vai usar pra sua posteridade, pra quando você tiver um pouco mais de idade, entendeu? Então, nunca fique preso a técnicas, né? Dê o direito de aprender mais, de buscar mais conhecimento, treinar mais, praticar mais. A pessoa só fica boa mesmo naquilo que ela faz se ela praticar, né? Com frequência, entendeu? Tá ok? É isso aí. Bom, agora vamos pra parte de transferência. Primeiro, antes de transferir pro pano, vamos ter que fazer o seguinte. geralmente, geralmente, eu uso papel carbono, né? Pra transferir o desenho, pra fazer as colorações. Como tá com esse problema de covid-19 aí, então nem tudo tá aberto, não tem nada aberto. Hoje é sábado, né? Então, assim, uma técnica também que você pode estar fazendo é isso, pega o lápis, nesse caso aqui é o da Fábio Castel, é o 8, 8B, tá? Quanto mais macio o grafite, melhor. Nesse caso aqui é o 8, tá? O que você vai fazer? Vou marcar todinho aqui atrás, aqui, ó. Quanto mais o grafite passar, mais nitidez vai ter na transferência, não. Ok? Ó. Procure deixar a ponta assim, ó. E trabalhe com ele deitado assim, ó. Deu pra entender aí? Tem uma noção? Tranquilo? Então, eu vou fazer todo esse processo aqui, ó. Fazer todo esse processo nele. Assim que fizer, trago de volta ele pronto e aplicando a transferência. Tranquilo?